O rei bateu mortelo, tá condenado Olhando para ele eu sei, eu fui sentenciado Agora o que fazer? Quando Deus nos prova, resta confiar Ele vai entrar dentro da cova Os meus inimigos levantaram-se para ver A minha derrota ia até mesmo perecer O que eles não sabiam é que eu tinha crédito Na hora especial, Deus entra em ação E revela o seu mistério Quando eu cheguei, olhei do meu lado Vieram os famintos, mas foram inventados Até se levantaram pra comer, comer Eles não sentiram cheiro, eu exalei poder Quando se aproximaram, só sentiram fogo Tiveram que voltar e deitar de novo Quando eu cheguei Olhei do meu lado Olhei do meu lado, vi meus famintos, mas foram inventados Até se levantaram Tiveram pra poder comer Eles não sentiram cheiro, eu exalei poder Quando se aproximaram, só sentiram fogo Tiveram que voltar e deitar de novo A oração faz fechar a cova A oração faz abrir as portas A oração faz abrir o mar O crente que ora vê a vitória chegar A oração faz abrir o mar A oração faz abrir o mar O crente que ora vê a vitória chegar A oração tem força pra andar para o sol Mas traga o inimigo que você não está só O crente que ora não é derrotado Mas ora está difícil Deus está ao seu lado A oração tem força pra andar para o sol Mostra a amabilidade que você não está só O crente que ora não é derrotado Mas ora está difícil Deus está ao seu lado A oração tem força pra andar para o sol Mostra ao inimigo que você não está só O crente que ora não é derrotado Nas horas mais difíceis Deus está ao seu lado Nas horas difíceis Deus está ao seu lado Então ora, crente ora E Deus vai te responder Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês Amém?